Estamos de volta com o Espaço Cult. A atração de hoje é o Coletivo Mór. O grupo gravou recentemente seu primeiro trabalho em estúdio e agora pretende cair na estrada para divulgar suas canções. Pessoal, como é que vocês veem hoje a cena, em Belo Horizonte especificamente, para artistas que, como vocês, registram um trabalho e precisam de divulgá-lo? Tem sido... a recepção tem sido boa? Vocês veem muitos espaços para divulgação ou não? A cena Belo Horizonte é uma cena que eu considero bem peculiar, principalmente para trabalho autoral. O CD está sendo bem aceito nos lugares onde a gente está mostrando e está levando em meios de comunicação e até para as pessoas mesmo está sendo bastante bem aceito. Porém, a gente não vê muitos espaços para poder apresentar o show. A gente vê ali que os espaços são restritos, são poucos espaços e casas que apostam no artista autoral, principalmente no artista autoral da cidade. Então, a gente vai agora começar essa batalha aí com essas coisas e tentar ver se com um CD gravado, com qualidade de áudio e tudo, a gente vai conseguir, não sei. Agora é começar a luta. O Belo Horizonte hoje vive uma efervescência muito grande de produção autoral. Então, nós somos próximos de vários outros grupos que têm essa produção e vêm pessoas de fora falar dessa qualidade, que existe um nível de qualidade, um nível de excelência. No entanto, percebemos que existe essa carência de espaço e de estrutura mesmo para comportar essa qualidade que é produzida aqui na cidade. Falta um pouco dos produtores, das casas, de shows, apostar nos seus artistas também. Eles querem que você já chegue lá com um público imenso, que lote a casa e, na verdade, é uma parceria que você está fazendo. Você tem que investir também para que você tenha um público, não exigir que o artista leve o público para a sua casa. E a própria criação de público é uma coisa gradativa, né? Ela acontece com o tempo, né? Esse disco foi gravado com o auxílio de uma lei de incentivo, não é isso? Vocês veem isso como uma saída que resolve os problemas do artista independente hoje? A lei de incentivo, no caso de vocês, resolveu todos os problemas da barra? Não, claro que não. Eu acho que as leis de incentivo são o início, né? Ela dá o pontapé, mas o artista tem que peitar o mercado. No nosso caso, a lei de incentivo municipal, ela deu o que a gente precisava, né? Hoje a gente tem um site, foi através da lei que a gente conseguiu, o CD muito bem produzido, a capa bacana, um layout, coisa que antes da lei a gente não conseguiria. Então, assim, é isso que ela te possibilita, mas uma casa de show para apresentar? Não. E isso você tem que correr atrás, você tem que levar seu material, você tem que ir atrás dos festivais de música e correr atrás mesmo, botar o bloco na rua, como dizem, para estruturar a carreira mesmo. A lei de incentivo acaba sendo um suporte, no entanto, não um único suporte necessário para a vida do artista. E também não podemos ficar reféns de lei de incentivo. Exatamente. Esse é um problema muito atual, que algumas pessoas usam ler como uma espécie de muleta, né? E sem lei ninguém produz mais nada. E aí que torna o movimento, um fluxo vicioso em relação a isso. No entanto, a lei permite, independente de qual instância, seja municipal, estadual ou federal, ela permite, por exemplo, artistas de menor expressão como nós, a produzir um trabalho com uma qualidade, com uma excelência, que há 15 anos, 20 anos atrás, seria impossível, inclusive em Belo Horizonte. Isso é interessante. Vamos ouvir mais uma música, então? Vamos. Vamos de sangue canto. Obrigada. Um, dois, três... Um, dois, três... Da risada que não me dá Do compasso vou recriar Velhos solos que disfarçam aqui E que enfeitam o caminho em que vou seguir Da risada que não me dá Do compasso vou recriar Velhos solos que disfarçam aqui E que enfeitam o caminho em que vou seguir Do compasso vou recriar Da influência brasileira Da influência da música afro Que é bem visível no som de vocês O que mais que vocês escutam Que vocês acham que fazem vocês Terem vontade de fazer música? Nossa... Muita coisa Muita coisa A música brasileira é muito rica Ela tem muito material Pra absorver Pra absorver Que a gente não consegue absorver tudo, né? Mas também tem que ter Tem que estar antenado pro mundo, né? Eu adoro As artistas pop De diversas regiões Assim Que eu não vou Assim Ter a um Assim Porque Não vem A soul music Assim Pra mim As divas do jazz Você Você pega influência No mundo inteiro Hoje a gente pode sair Daquele estereótipo Da música brasileira Ligada ao samba Ligada à bossa É verdade Porque a produção atual Da música brasileira É uma produção muito global A gente pega artistas De ponta Que estão podendo Ter a oportunidade De mostrar o seu trabalho De uma forma mais ampla Então Eles estão misturando O eletrônico Eles estão com a influência Do jazz Eles estão com a influência Do blues Estão com a influência Do congado Do maracatu Do tambor de crioula Então Hoje a produção Nacional Ela Ao mesmo tempo Que uma pessoa faz bossa Ela faz uma bossa Com drum bass Entendeu? Então A produção Brasileira Hoje Ela permite Essa globalização Dessas influências E querendo ou não A gente Acompanha Essa produção E bebe Nessa fonte Claro A gente bebe Em fontes antigas Até porque A gente Criou Essa base Seja afro-mineira Afro-baiana Afro-pernambucana Mas A gente A comunicação Permite isso Hoje A música Já não Necessita De um meio Físico A música Está em qualquer lugar Em qualquer lugar Você consegue ouvir Uma rádio indiana Ou uma rádio chinesa Tanto que o disco De vocês Vai estar disponível Para download Qual é o endereço Que ele vai estar Após o lançamento Ele vai estar No www.coletivomore.com.br Vai ser disponibilizado Com encarte As faixas E a capa A pessoa pode imprimir Lá fazer Já está disponível Para ouvir Já está disponível Para ouvir Sim E tem um disco físico Também Para quem quiser E vocês costumam Baixar a música? Claro Acho que Difícil existir A pessoa Que não baixe música É O necessário O topo necessário Eu prefiro Comprar o CD É Mas Nem sempre Eu tenho condições É Até está ligado A isso A condição Financeira Às vezes Que a música Produção musical Vai muito bem Obrigado Mas a indústria Ainda Ainda é Complicada E um CD Hoje De qualquer artista Do cenário Como os grandes De ponta Assim Um lançamento É um preço Para os padrões Econômicos Brasileiros E nossos Por exemplo É muito caro Por exemplo Um CD Um lançamento A 35 reais Um CD Então a gente Vou pensar Num salário Que a gente recebe Um salário mínimo É enviado A gente comprar Um CD Muitos CDs Então essa possibilidade De baixar a música Mesmo a gente sabendo Que menos da metade Disso vai para o artista Em si Tem toda uma cadeia É isso Já seria uma coisa Que está caminhando A legislação As coisas estão mudando Estão mudando E talvez Nem em breve Os artistas consigam Ser remunerados Por esses downloads Gratuitos A atualidade brasileira Em relação a livros E a CDs É muito discrepante É verdade É verdade Mas a questão Do download Então quer dizer Que quem quiser baixar Vai poder baixar No site de vocês Vocês baixam música Então é uma coisa Que está totalmente De acordo Com a ideologia da banda Sim Gratuita Eu acho que isso é uma coisa Uma coisa nova Que a maioria das bandas Novas estão fazendo Quem está lançando Trabalho hoje Já está com a ideia De que gravou Terminou Vamos disponibilizar Porque a intenção Eu acredito que é de vocês Não seja lucrar No primeiro momento Não é A gente quer que as pessoas Escutem nossa música Curtam nosso som E vá curtir o show também Conheça o nosso trabalho Quanto mais a gente Baixar a música Levar para uma outra pessoa Escutar Melhor assim E amplia nossas possibilidades De trabalho também Que a gente pode Com a música baixada Ou via internet A gente pode Alcançar o mundo inteiro Onde tiver um computador Com acesso à internet Ele pode ter acesso Então amplia um pouco A nossa Pode ser que Sei lá Amanhã a gente está indo Sabe lá para onde Fazer um show Que alguém de lá Conhecer um trabalho da gente Profeganistão Né? É Quem sabe É coisa também Da distribuição A gente não conta Com a grande distribuidora Nós vamos distribuir Nosso próprio disco Então Mas é esse trabalho De formiguinha mesmo Que faz É legal Né? E legal que Esse disco Está saindo num formato SMD Que é um formato Novo assim Né? De mídia Então o disco físico Sai muito mais barato Do que isso aí Do que qualquer lançamento Pessoal Muito obrigado Por a presença de vocês aqui Sucesso aí Nós te agradecemos Obrigado Obrigado A gente quer convidar Todo mundo Para ir nos nossos shows Claro Já que a gente Está lançando CD agora Só conferir no site Só conferir no site Toda gente Valeu O nosso bate-papo musical Fica por aqui Hoje nós ouvimos O som do coletivo Mor Confira a reprise Do Espaço Cult Às 8h30 da noite E no sábado Às 2h30 da tarde E se você tem Algum trabalho cultural Mande um e-mail Para Espaço PUC Arroba PUC Minas Obrigado pela companhia Tchau E vamos de música Bota ela Uhum Vamos dar a ideia Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.